Fala meu querido ou criatelinha, seja muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva, já deixa aquele like e põe, sua contribuição é muito importante e também nos acompanhe nas redes sociais que está passando do seu lado direito na tela. No vídeo de hoje, pessoal, vamos trazer para vocês o nosso quarto episódio da nossa série de dicas para poder fazer as mutações de genética, tá? O episódio de hoje eu chamo de aplicativos e programas auxiliares, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal, vamos iniciar, tá? Não vamos ficar muito no jogo aqui do ARK que eu vou mostrar para vocês como funciona os aplicativos e quais são as funções, tá? Nesse vídeo eu vou estar indicando para vocês três aplicativos, tá? Vamos lá, pessoal. O primeiro, eu vou deixar aqui também todos eles, vou deixar na descrição, tá? Como é que vocês fazem para estar baixando ele. O primeiro é o ARK Smart Breeding, né? Para poder utilizar ele, já que você está lá no seu computador, você vai apertar com o botão direito aqui do mouse, tá vendo? Você vai em opções, tá vendo? Exportar Dino, tá? Rony, você consegue fazer isso com a galera do Xbox e com a galera do Playstation? Utilizar o ARK Smart Breeding? Consegue sim, mas não dessa forma, infelizmente, tá? Porque como trata-se o aplicativo e você só consegue colocar ele no PC, você não vai conseguir exportar para ele diretamente do seu Xbox ou diretamente do seu PS5. A não ser que você jogue o Xbox, tá gente? No seu PC, tá? Claramente. Eu falo os consoles em geral, tá? Você não consegue utilizar essa exportação que agiliza demais as suas funções, mas você consegue fazer de outra forma que eu vou mostrar para vocês também, tá? Apertando o botão F, tá? Você vai ver o status, se você não distribuiu nada, lembre-se de sempre confirmar se você distribuiu algum status através do binóculo. Já dei a dica aqui no canal da nossa série, tá? Se você tiver todos os pontos zerados, o que significa que você não distribuiu, né? Que eu chamo de famoso dedo duro. Se você não fez isso, você aperta F. Confirma se você tem o imprint de 100% do seu Dino. Tendo o imprint de 100%, você vai passar todos os status que você está vendo na tela diretamente no Arc Smart Breeding, tá? Você vai pegar tudo aqui e jogar lá. Você pode tirar uma foto, né? E jogar lá no seu Smart Breeding. Ou simplesmente você deixar com sua televisão ligada lá, depende de onde você jogar. Na tela, você vai para o seu notebook ou para o seu PC, né? E você transfere. Uma dúvida muito frequente do pessoal, se existe o aplicativo do Arc Smart Breeding. Não, não existe. Ele é um programa que você tem que instalar no Windows ou também no Linux, tá? No Linux é um pouquinho mais diferente para você instalar, tá? Confesso que não tenho muito conhecimento. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês sobre o Windows, certo? Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu vou deixar o link do site na descrição. Vou ensinar rapidamente como que vocês baixam, tá? Vocês baixam a última versão. Vocês vêm aqui em Arc Smart Breeding, né? Vocês vão clicar nessa opçãozinha, tá? E automaticamente o download começar a baixar no seu PC, tá? Se caso não pingar o download, aperta com o botão direito do mouse, tá bom? E vocês conseguem estar fazendo o download. Caso vocês queiram as versões mais antigas do jogo, né? Do Arc Smart Breeding. Você vai ali, nessaquela parte, lá embaixo, você consegue buscar versões mais antigas. Eu recomendo você trazer a atual, tá vendo? Tem 23 partes, você consegue abaixar a versão que você quiser, tá? O legal da atual é que já traz com as criaturas novas. Então, assim, quanto mais recente, melhor. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo a tela do nosso Arc Smart Breeding, né? A instalação dele é só vocês fazerem uma instalação normal, tá? É bem simples, tá? Não tem nada de brigo naquele site que eu falei pra vocês, tá? Você fez aqui... Se vocês utilizaram a primeira opção, você estiver jogando no PC, eu vou ensinar bem rapidamente. Vocês vão clicar aqui, ó. Última exportação. Clicou? Aí tá, gente. A Argentavis que eu falei pra vocês, tá? Mas, pessoal, eu não sei como é que eu faço isso. Eu jogo no PlayStation, jogo no Xbox. Eu vou falar pra vocês previamente como é que vocês têm que fazer, mas tem um vídeo específico que eu vou deixar aqui no encarte acima pra vocês. pra galera do Nintendo Switch, tá? Que é a mesma coisa nesse mod aqui, tá? Nesse aplicativo, tá bom? Que vocês vão utilizar o mesmo tipo, o mesmo pensamento pra poder colocar os dinos aqui, tá? O Arc Smart Breeding, gente, é bem legal que você consegue acompanhar, tá vendo, todas as mutações aqui que é feita pelo dino e como é que tá o status atual. No caso, aqui tem 180, tá? Então, você consegue adicionar a uma nova biblioteca e você consegue deixar ele salvo aqui com as suas demais criaturas, tá vendo? Aqui eu tenho emergentáveis rosas, eu tenho emergentáveis aqui. E aqui eu posso ver qual que é a melhor que eu tenho atualmente. No caso, aqui, salvo nossa biblioteca, é a nossa CC, tá bom? Então, a gente volta lá pra página, coloca a última exportação. Caso você queira fazer manualmente, galera do PlayStation e Xbox, vocês vão clicar aqui, né? Na verdade, nova criatura, né? Perdão. Vocês vão aqui, ó. Start Breed Testing, né? Vocês aqui vão colocar a criatura de cria, primeiramente, tá? Se ela for domesticada, tá? Você coloca aqui, tá? Domada, perdão. Colocou cria, vocês vão aqui, ó. Pontinho por pontinho, até configurar exatamente com o ponto que você tem lá nela. No caso, aquela nossa lá, ela tem 180 de piso. Então, você coloca 180 de piso. Colocou aqui, né? Clica em algum outro, ó. Ele vai pegar, 1840, tá? E você vai fazer exatamente com todas as criaturas. Desta forma, você vai fazer o seu backup das suas criaturas pra galera da PlayStation e Xbox. Só que preencha todos os dados. Por isso que eu falei no começo do vídeo que você é bom tirar uma foto, ou se estiver olhando a TV, você passa as configurações do que está lá, tá? Você consegue modificar também a cor na paleta. Você aperta nesse botão aqui, ó. Mostrar apenas cores naturais, tá? E você vai ter todas as paletas hoje existentes no jogo. No caso, lá, ela era CC esse ano, né? Você colocava a cor número 5, né? E você ia preenchendo ela, né? Até a última lá, que era a magenta número 6, tá? Aí você consegue transformar a criatura exatamente igual que você tem lá, tá? Pra poder transportar essa paleta, você vai olhar na sua criopódia da criatura e você repara que aqui tem as cores, tá? Na criopódia tem o total de 6 cores. Repara também que a Argentavis tem apenas 5 cores, tá? Então, no caso, seria 0. A segunda lá no jogo, né? Que é aqui pra gente que ele começa como 0 e vai até a 5. A segunda você desconsidera da Argentavis, tá? Ela não passa a cor. Então, fica 0, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, a primeira do jogo, né? A primeira do jogo, terceira, quarta, quinta e a sexta do jogo, tá? Começando pelo 0. Lembre-se desse detalhe, tá? Através daqui você vai conseguir ver se a criatura teve também. Pra quem quiser avançar, que nasceu a criatura, vai lá, exporta a criatura pra cá e já vê. Ah, a criatura veio legal. Através do seu banco de dados, vamos supor que você acabou de nascer um bebê, você vai conferir, tá? Eu vou trazer pra vocês nos próximos vídeos aqui, mostrando também, trabalhando com a Smart Brinders, vocês veem que é muito mais rápido. Você confere. Ah, não puxou o status dessa. Vou crescer? Vale a pena? Aí você faz aquelas perguntas, tá bom? Então, esse é o Arc Smart Brinders, bem prévio pra vocês. Tem vídeo aqui no canal, bem completo, mostrando cada detalhe pra vocês do que eu sei dele, tá? Ele é um aplicativo bem forte, tá? Você tem muitas coisas que até plano de acasalamento você pode fazer com ele, tá? Então, assim, quem quiser explorar o fundo, mutações genéticas, né? Aqui no mundo do Arc, esse aplicativo aqui é um prato cheio. O segundo aplicativo e também site, né? Vocês, vou deixar o site aqui na descrição, tá? Você consegue baixar esse aplicativo, que é um dos também muito famosos pelo mundo do Arc, né? Que é o Dododex, tá? Pra que que você vai utilizar ele pra fazer a mutação que eu gosto de usar, tá? Quando você derruba a criatura, e pra quem não tem o aplicativo que vocês tem lá através do PC, que é o Arc Smart Brinders, ele é uma ferramenta muito completa, A gente consegue te ajudar bem. Na verdade, todo mundo que joga Arc, assim, quer ter um pouco mais de conhecimento no mundo do Arc, tem os dois aplicativos sempre instalados, gente. O Dododex no seu celular, né? E o Arc Smart Brinders através do seu PC, tá bom? O Dododex, vocês vão aqui, por exemplo, em criaturas, né? Vocês vão colocar todas as criaturas, no caso. Aí você vai procurar a criatura que, no caso, nós estamos falando de Argentavis, tá? Colocou Argentavis, clicamos aqui. E o que que você vai fazer? Na Argentavis, você vai pegar o... Aqui tem todos os status dela, né? E você vem em estatísticas. Cadê pontos aqui? Pontos não. Calculadora de estatística. Perdão, gente. Na calculadora de estatística, você vai colocar de acordo com a criatura que você está na sua frente, tá? Então, vamos supor que eu derrubei uma Argentavis que ela tenha 800 de peso, tá? Vamos supor, tá? Ou seja, essa Argentavis, ela teria 50 pontos, tá? De status base. Olha como é que é boa, tá, gente? Cara, é uma Argentavis extremamente legal, tá? Esse aqui eu vou entrar no assunto pra vocês em breve, tá bom? Falando sobre estatísticas base de todas as criaturas, tá? Pra vocês terem um refrão, né? Quando vale a pena você avançar mais. Lembrando que eu passei no vídeo anterior, pra quem não viu, tá? Isso aqui é pra quem tá mais querendo avançar, que você conseguiu achar uma criatura base. Se você começar a fazer as mutação... Lembrando que hoje no Arqueasa não é perdido. Lembre-se disso, tá? Mas se você tiver a Contral Margentavis com 50 de status base inicial, já é um bom início pra você começar a fazer as mutações da criatura. Ou seja, quando você transfere pra cá, você consegue verificar o status inicial da criatura. Ou seja, o status base, tá bom? Quando você está domando ela. Ah, mas a Argentavis que eu peguei lá, ela tinha só 450 de peso, Rony. É... Na verdade, assim, ela só tem 32% de eficácia lá no caso. Vamos supor assim, ela não é uma criatura tão boa, tá? Vale a pena domesticar ela pra poder começar a fazer a mutação? Depende. Depende aqui qual o período que você está no período de mutação. Se você já tem uma criatura que tem um status base bem maior que 450, claramente não vale a pena você domesticá-la. Somente pra poder retirar cor dessa criatura, tá? Que também é um outro capítulo que eu vou trazer aqui pra vocês referente às cores, tá? Então, lembre-se sempre que você for tomar uma criatura, joga no deck se você está querendo verificar na mutação. Assim, você consegue verificar se a criatura, o status dela, a base, é extremamente bom ou não. Lembrando, gente, que agora, através do binóculo tech, você consegue verificar, como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, tá? Você consegue verificar o status base dela sem a ajuda do aplicativo. Mas, mesmo assim, esse aplicativo é muito bom pra você conseguir confirmar quantas, no caso, pra você domesticar o margentavis, né? Uma 150, quantas quibos vai. E pra você também fazer um cálculo pra você entender como é que funciona o sistema de pontos do mundo do ARC, tá bom? Bom, pessoal, agora irei mostrar pra vocês, né? O terceiro e último site, tá? No caso aqui, estamos falando de um site pra você conseguir crescer suas criaturas com tranquilidade, tá? Lembrando que hoje, gente, esse aqui seria um aplicativo pra ajudar o pessoal porque criaram esse aplicativo, né? Pra vocês terem uma base de quantas carnes você precisa colocar no inventário do seu dino pra ele poder conseguir pegar os 10%, né? Pra poder pegar o coxo, tá? Então, assim, é pra isso que serve esse aplicativo, tá? E, na verdade, esse site, tá? Você vai preencher os dados, por exemplo, a minha argentavis aqui tá nascendo com 1840, certo? Você coloca aqui, né? As quantidades de ponto, perdão. Vocês vão colocar 1840, né? Opa! Então, colocou a quantidade de ponto aqui dela. Agora vocês vão colocar que tipo de carne que eu estou dando pra ela. No caso, eu sempre dou carne cozida, né? Você coloca carne cozida, né? E aqui vocês vão calcular como é que tá o servidor. Tá 1x? Tá 2x? Como é que tá o tipo de servidor que vocês estão jogando no momento. No caso, vamos colocar como se fosse 1x, tá? Ele vai dar, calcular quanto tempo, né? Pra incubação dela. É 2 horas e 56 minutos no 1x, tá? Aí depois, pra ela virar, começar a comer do coxo, né? Ela tem um determinado tempo. No caso, no 1x demora 5 horas, tá? Então, depois de jovem, ela pra poder ficar adulta demora mais 2 dias total, tá? E como é que eu quero falar pra vocês, né? O que vocês têm que fazer, né? Vocês têm que colocar a carne no bico dela até ela pegar 2,9%, tá? A partir do momento que ela pegar 2,9% de crescimento, você enche o inventário dela de carne e só largar, tá? Depois disso, ela começa a comer do coxo, tá? Lembrando que você tem que ter o coxo cheio também, tá? Isso significa que se você encher o inventário dela com 2,9% de carne cozida, ela vai pegar coxo sozinha, tá? Não precisa mais ficar olhando ela. Ou seja, hoje é muito bom porque não temos a Mawini, tá? Esse site eu vou deixar também, tá aqui na descrição, tá? Mas é assim que funciona dele, tá? A estatística mais importante pra vocês, no caso, é o peso, tá? A fome, as demais, as coisas, não interfere tanto. O peso é o que manda aqui no caso, porque é a quantidade de carne ou berry que você consegue colocar no inventário da criatura que você está crescendo, tá? Então, tô deixando aqui pra você na descrição também. É muito simples de usar e bem didático, tá? Pra vocês, assim vocês conseguem calcular bem tranquilamente, tá? Então, é essa forma que vocês conseguem parar de perder os seus babies depois que você conseguir a sua mutação. Bom, é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo pra vocês do capítulo nosso de mutações genéticas de número 4, tá? Como eu disse pra vocês, eu tô trazendo pra vocês em série pra poder explicar cada capítulo pra vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida referente a esses vídeos aqui, deixa aqui nos comentários que é muito importante. Também não esqueçam, pessoal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra estar ajudando o seu canal e também ajudando o seu amigo pra entender um pouco mais sobre mutação. E pra galera, pessoal, que tá mandando lá nos comentários falando que eu estou enrolando, cara, tem um vídeo aqui completo de 56 minutos falando do zero pra pessoas mais avançadas. Tinha pessoas ainda com dificuldade pra entender genética e mutação. E como eu falei pra vocês, a partir do momento que você assistiu o primeiro capítulo e o último capítulo da nossa série, você vai passar a falar que mutação não é difícil, apenas trabalhoso, tá? É isso que eu tenho que falar pra vocês desde o início, é por isso que estamos nessa curva de aprendizado com vocês, tá? Então, é muito simples eu chegar aqui pra vocês e falar sobre mutação, é só você casar lá ou ver o dois pontos acabou, entendeu? Eu tô mostrando pra vocês tudo profundamente pra poder passar o conhecimento que eu tenho dentro do jogo através de vocês, tá? E assim vocês conseguem também ampliar o conhecimento de vocês. Lembrando, pessoal, que eu também não sou expert total, tá? O conhecimento que eu tenho estou disponibilizando pra vocês aqui no canal. Caso vocês tenham outras maneiras também, é muito importante. Caso você queira ajudar o amiguinho e deixar um comentário para ajudar, tá? Comentários de crítica, essas coisas, fica uma coisa bem chata. Desde o começo, pessoal, eu estou deixando bem claro, tá? Esse vídeo é pra ensinar a galera que tá iniciando agora no ARK. Tem muita gente aqui, assim como eu, já veio do ARK Survival Evolved. Mas tem uma galera em peso. Na verdade, mais de 70% hoje da comunidade é galerinha nova que tá chegando. Se vocês, a White Card até publicou esses dias nas estatísticas lá. Então, tem muita gente nova. Tem muita gente que vai estar chegando a Berreixo, outros mapas agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, que nunca viu esse mapa. Então, assim, essa série é pra esse público em específico. Se você está mais avançado e quer uma coisa mais completa a poder pegar, tem um vídeo completo. Desde o começo, eu estou avisando. Tá aqui no encarte acima, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo capítulo.